Esse é o novo Fiat Fastback Hybrid, que junto com o Pulse, estreia uma nova motorização híbrida leve na Fiat. Essa motorização combina um motor a combustão, 1.0 turbo, já conhecido, e usado quase toda a linha, com um pequeno motor elétrico. Esse motor elétrico não chega a participar da propulsão do veículo, ele apenas ajuda o motor a combustão na redução de consumo e de emissões. A motorização híbrida vai ser inicialmente oferecida apenas nas versões intermediárias Audaz e Ímpetus. Esta cor, que é o azul Amalfi, ela era exclusiva do Pulse e foi estendida também ao Fastback. A novidade é que ela será exclusiva das versões híbridas, não sendo oferecida para o restante da linha. A engenharia da Estelante já adiantou que o sistema híbrido vai ser aplicado em outras marcas do grupo, como a Peugeot e a Citroën. No caso da Fiat, o sistema também já está pronto para outras motorizações, além dessas disponíveis no Fastback e no Pulse. A Fiat escolheu as duas versões, Audaz e Ímpetus, porque juntas elas representam de 40% a 50% do mix de vendas dos dois modelos. E a Fiat acredita que continue assim, que a linha Hybrid seja responsável pelos mesmos 40% a 50%. Um dos benefícios que a Fiat aponta na linha Hybrid é a isenção de IPVA em alguns estados, redução em outros, e esses modelos estão livres do rodízio em São Paulo. Eles podem circular todos os dias, sem restrição de placa. No interior, a principal novidade são os mostradores, que passam a trazer informações do sistema híbrido. A central multimídia tem 10.1 polegadas. O revestimento é em couro sintético. A bateria do sistema híbrido está localizada abaixo do banco do motorista. É uma bateria pequena, de apenas 12 volts e íons de lítio. A Fiat fala numa redução de até 12% no Pulse Hybrid. O pequeno test-drive que foi feito hoje, em um percurso de avenidas expressas e rodovias, realmente foi perceptível essa redução. No computador de bordo, foi alcançado uma média de 14 km por litro com o uso do etanol. É uma marca excelente. No fastback, a redução de consumo também foi perceptível. Em um trajeto estridamente urbano, no horário de pico, foi possível obter uma média de 8 km por litro com o etanol. Dadas as circunstâncias de tráfego, é um resultado também muito bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho